De volta com o Agora o seu programa de comunidade, agora meio dia e três minutos. E a gente já abre esse bloco com informações ao vivo. A polícia civil prendeu sete pessoas durante a operação Erva Daninha, em cumprimento de mandados de prisão por homicídios ocorridos na capital. Quem tem as informações agora pra gente é a Bárbara Mitoso, que aparece no nosso telão. Bárbara, bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Alex. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Agora. Olha só, Alex, é isso mesmo. Nós acompanhamos a operação Erva Daninha, né? Que tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra pessoas que são suspeitas de cometerem homicídios na zona leste da capital. Foram presas sete pessoas. Foram Breno Jonatas Martins Souza, de 22 anos. O Bruno Brandão Frota, de 20 anos. O Diogo Lima Bentes, de 28 anos. A Maria Eduarda dos Santos Souza, de 30 anos. O Gustavo Pavão de Souza, de 19 anos. O Marcelo de Souza Reatec, de 27 anos. E o Van Cleis Souza da Fonseca, de 22 anos. Segundo o delegado, todos eles aí são suspeitos de cometerem homicídios, são suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa, Alex. Inclusive, o líder desse grupo seria o Zaqueu de Souza Mendonça, que encontra-se foragido. A polícia ainda pede aí que quem esteja assistindo, né? Esteja vendo a imagem do Zaqueu, que possa entrar em contato com a polícia para poder dar informações de forma anônima, com certeza. E você vê aí que todas essas pessoas, inclusive, Alex, o Diogo e a Maria Eduarda são um casal, né? Eles são casados e são suspeitos de terem matado uma mulher que, inclusive, estava grávida e tinha 24 anos. Eles teriam sequestrado essa mulher e também matado em frente ao filhinho de apenas 2 anos de idade. Então, assim, são realmente, são suspeitos de realmente cometerem crimes bárbaros pela Zona Leste de Manaus. Volto com você, Alex. Ok, Bárbara, muito obrigado aí pelas informações. A gente segue com essas imagens aqui na tela. Esse caso foi apresentado agora há pouco no Namira. E dá para fazer uma leitura labial do que esse suspeito aqui está falando para a moça. Parece que há um relacionamento entre eles e ele chega a dizer, me perdoa, me perdoa, eu vou tirar você dessa. Tá certo? Provavelmente tem advogado, mas é o que dá para a gente ver, ó. Me perdoa, tá certo? Vou te tirar dessa. É isso mesmo que ele fala, tá certo? E ele fala no ouvido, provavelmente é a primeira vez que ela é presa. Ele já é um indivíduo acostumado, frio. A gente vê pelo comportamento que é uma pessoa fria, que tá tranquila. E os outros também são bem tranquilos. A gente vê que não há nenhum tipo de esboço, de reação, não é? Mas a gente vê que aqui a moça está muito abalada. É a primeira vez que ela está sendo detida. Mas quem mandou andar com criminoso? Mulher que anda com criminoso é criminosa. Peia! É, mulher que gosta de bandido. Olha, esse tipo de mulher não presta não, viu? É bom sair dessa enquanto é tempo, porque, ó, são dois destinos. Cemitério ou cadeia. Um destino ela já arranjou, né? A cadeia. Pode ser que do próximo ela já está indo para a cadeia aí. Infelizmente para ela, felizmente para nós, que temos menos assassinos soltos aí na sociedade. E, minha gente, vamos dar uma pausa nas notícias policiais, porque eu tenho coisa boa para falar com o Emerson Santos. Minuto Oferta! Isso mesmo, é comigo! É comigo, Alex! Agora, ao vivo, diretamente do Shopping dos Pneus Multimarcas. Estamos ao vivo, olha aí, ó. Isso! Para você não perder um só segundo de economizar e, é claro, aproveitar essa terça-feira. Nas compras aqui no Shopping dos Pneus, você ganha um cupom para você concorrer a essa linda cama. Que linda, né? Essa armação de cama que você vai ganhar para o seu filhão. Olha que lindo, que top, né? Pois é. Você quer o quê aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas? Você quer aros? Então, nós temos aqui também o aro que vai combinar com o seu carro. Aquela oferta, aquela promoção bem bacana que você só encontra nas cinco lojas, viu? Temos loja na Zona Leste de Manaus, ali na Bola do Produtor, na Cachoeirinha, também na Bola das Letras, antes da Bola das Letras, ali na Dacivargas, também no Parque 10. Cachoeirinha e essa loja maravilhosa aqui na Avenida de Jauma Batista. Vamos falar de ofertas também na troca de óleo. Você comprando óleo Shell aqui, comprou óleo ou comprou os filtros, você leva na hora essa linda bolsa térmica. Isso mesmo, comprou óleo ou algum filtro, você leva na hora essa linda bolsa térmica da Shell. E mais, comprou óleo total, você leva também essa... Essa, essa... O que é isso aqui, gente? Fala, fala, Léo, fala o que é isso aqui. Ah, fala o que é isso aqui. Pra pipoca, um balde pra pipoca, você leva na hora comprando o óleo total aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. É a dica pra você não perder uma oportunidade. Continua a grande oferta e promoção no Pneu 13. R$ 124,00 à vista, pra você não perder essa oportunidade. Quinta-feira, dia 5 e também no sabadão, dia 7, feriado, né? Aí você diz assim, só vou ter tempo no feriado pra ajeitar o meu carro, fazer um serviço e comprar pneus. Então não tem problema não, que nós temos um horário todo especial agora, quinta-feira, dia 5 e também no dia 7, no sabadão. Por exemplo, no feriado do dia 5 e dia 7 de setembro, a Djalma Batista, esta loja aqui e a loja da Cachoeirinha, vai funcionar até as 14 horas, viu? E a loja do Parque 10, com até o Mário Pinto, antes da Bola das Letras ali, aquela loja nova, vai funcionar até as 16 horas. E a loja da Zona Alert, ali da Bola do Produtor, vai funcionar até as 17 horas, até as 5 da tarde. Então este é um horário especial, um horário diferente aqui do Shopping dos Pneus, Multimarca Cintro Automotivo. Tá precisando de serviço, tá precisando de pneus, você encontra aqui, é claro, em um só lugar. Agora senhoras e senhores, volto contigo, Alex, meu amigo, corre pra luz! Valeu, Emerson. Emerson, você tá precisando ter mais momentos de folga pra comer pipoca, assistir filme. É porque, gente, o cara... É verdade, Ricardinho, o cara não sabe o que é um pote de pipoca. Olha, essa daí podia passar sem essa, tá certo? Vamos de assunto policial. Um homem de 28 anos foi preso, um adolescente de 17, apreendido, depois de tentar roubar um homem no bairro Nova Cidade. Você tá vendo aí na tela, isso foi na Zona Norte, eles foram agredidos, tá certo? Os acusados abordaram a vítima na rua Dom Jackson da Maceno e exigiram que essa pessoa passasse os pertences. Foi aí que a população viu e partiu pra cima e saiu batendo em todas as partes dos corpos desses indivíduos. Aí a gente vê os rapazes, olha, completamente já desfalecidos, né? Mas a gente vai botar agora, depois dessa agressão, né? A polícia chega, encaminha eles pra uma unidade de saúde e depois que eles vão pra unidade de saúde, o que é que acontece? São enfaixados, né? Cabeça toda enfaixada e eles aparecem aí nas imagens andando normalmente, né? Opa, ali caiu, ali, acho que deu uma tropeçada, tá? Na hora de entrar, acho que foi só escorregão, porque também machucou a perna, ó. Eles estão completamente ensanguentados, uma situação lamentável. Que situação pra esses dois, hein? Um deles é adolescente? Um deles é adolescente? Cuidado então pra gente não mostrar rosto aí, tá bom? Vamos tirar do ar, vamos tirar do ar. Se um deles for adolescente, tira do ar. Muito bem, esses dois estão agora respondendo, tá? O rapaz, por ato infracional, o mais novo e o maior de idade, vai ser responsabilizado aí pelo crime de tentativa de roubo, já que ele não conseguiu culminar e acabou levando peia da população. Mas é quem mandou, né? Quem mandou? Ninguém mandou, se atreveu. Pá, peia nele. E a polícia militar, por meio da 30ª CICOM, deteve um homem acusado de violência doméstica na comunidade Monticião, na Zona Leste da cidade. Quem tem as informações é a Mariana Rocha. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica, desta vez na comunidade Monticião, lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste, aqui da capital. Os policiais receberam uma denúncia enquanto faziam uma ronda ali na Zona Leste de Manaus. Chegando até a casa do casal, a vítima informou aos policiais que estava sendo agredida pelo companheiro, um homem de 24 anos de idade. E imediatamente ele foi detido, não houve reação e o homem foi levado aí ao anexo da delegacia especializada em crimes contra a mulher que fica lá no bairro Cidade de Deus para os procedimentos legais, né? Mais aí uma estatística de violência contra a mulher na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio. É isso, Mariana. Infelizmente, né? Mais uma estatística. Eu sempre converso com a delegada Débora Mafra sobre esses casos de violência que acontecem contra mulheres, né? Esse indivíduo que está aparecendo aí na sua tela é só mais um dentre muitos elementos que acham que podem bater em mulheres, que acham que mulher é propriedade exclusiva, tá certo? Que acham que pode colocar aquele adesivo como se coloca num caminhão, dizendo esse foi Deus que me deu. E não é dessa forma que funciona. Nós temos muitos números, inclusive números horríveis, números lamentáveis, que dão cada vez mais índice, né? E cada vez mais crescimento para esse número de casos, não somente aqui em Manaus, nem no estado do Amazonas. Eu estou falando de números Brasil. Em todo o país, a violência doméstica ainda é um problema. Se você mora próximo de uma pessoa, tem uma vizinhança barulhenta, tá certo? Você pode fazer a sua parte. Denuncie. Tem muita mulher que tem medo. Tem muita mulher que está temerosa, com muito receio de falar o que está acontecendo com ela. Então você pode fazer a sua parte ligando para o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou o 180, você mulher, entra em contato imediatamente com uma mulher, um policial feminino, que vai te ajudar a resolver esse problema. Não deixe para depois. Pode acontecer o que aconteceu com uma jovem que foi entrevistada ontem, pelo Conexão Repórter, com o Roberto Cabrini. Olha, uma história surpreendente que o Roberto Cabrini mostrou ontem em Rede Nacional, uma jovem que tinha dois filhos. E o que é que aconteceu? Porque ela não denunciou, ela chegou aí em delegacias, certo? Antes de tudo acontecer. Mas ela era impulsionada pela família, por policiais e pelo próprio agressor de não prestar queixa. Então ela, da mesma forma que ela entrava na delegacia, ela saía sem prestar queixa. O que aconteceu? Essa moça foi agredida, queimada, o agressor tocou fogo nela, matou os dois filhos pequenos, um bebê de colo e uma criança de dois. E o vizinho, que ainda tentou acudir no momento do desespero, morreu asfixiado com a fumaça. Além das perdas dessa família, o que é que teve mais? Um apartamento completamente destruído, vizinhos que tiveram que se mobilizar, mexeu com uma série de pessoas. Um caso que poderia ter sido resolvido na delegacia e hoje essa mulher estaria restaurada, com a imagem boa, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mulher, denuncie, não fique calada, vai ser pior. A gente muda de assunto, vamos sair do policial, porque precisamos também da leveza ao nosso programa, é um programa de comunidade, mas esse é um ato de solidariedade. Olha só, um paratleta premiado está com dificuldades de participar de competições por causa da falta de patrocínio. Gabriela Moreno conversou com ele, esse é um problema de todos os atletas, dos atletas de uma maneira geral, e nós podemos fazer a nossa parte ajudando. Vamos ver na matéria. Um trabalho que exige muito foco e determinação. Alex tem deficiência congênita na perna direita, mas isso não o impediu de sonhar. Já disputou diversas competições internacionais no jiu-jitsu. E no meio disso tudo, eu consigo lutar com o número um da categoria de igual para igual na categoria normal, tá entendendo? De igual para... tem a categoria deficiente lá dos paratletas, tá entendendo? Mas eu dou prioridade a lutar no normal lá e mostrar que eu sou capaz, que eu sou melhor. O pai dele jamais imaginava no sucesso em que o Alex iria conquistar. Nunca pensei, mas depois que eu comecei a ver o que ele fazia por aí, né, que ele já andou em tanto canto que eu não sei nem o que eu lhe contar. Aí só era vitória, graças a Deus. Aí quando a gente... ele chegava lá, a gente já ficava... aqui ficava emocionado aqui. Além das competições, ele também se dedica a ensinar o esporte a outros rapazes. É o caso do Alex Sandro. Com apenas 19 anos, vai disputar a primeira competição internacional, a Grand Slam Rio, junto ao Alex, o mestre dele. Eu me inspiro muito nele, sim. Comecei a treinar. Aí como eu vim morar para cá, agora apavorado, né, e o meu mestre Alex também, né, sempre me chamava para eu vir treinar com ele, né, e eu vim. Mas as dificuldades são muitas para quem é atleta amazonense. Os custos das viagens são altas e não há muitos patrocinadores. Então, se eu tivesse patrocínio, se eu tivesse tempo para me dedicar mesmo, incentivo assim, com certeza eu seria o número um aqui, porque, tipo assim, eu sou muito competitivo e eu não gosto de entrar para perder, não. E aí, você quer ajudar esse campeão? O número para ajuda está aí na tela. Pode ajudar. Ligue, faça a sua parte. Você pode fazer uma doação de R$ 100, de R$ 50, você já está ajudando bastante. Faça a sua parte, porque nós, como sociedade, precisamos realmente colaborar. Eu estou muito inclinado a ajudar. Daqui a pouquinho, saindo do ar, vou fazer a minha parte também. E, olha, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais agora. Muita informação ainda na sua tela. Não sai daí, hein? É rapidinho. Aplausos Aplausos Aplausos